Inundações no sul da China forçam milhões de pessoas a abandonarem suas casas. Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Enquanto no sul da China chuvas recordes inundam cidades inteiras e afetam milhões de pessoas, no norte o país enfrenta uma onda de calor anormal. Somente dos dias 1 a 15 de junho, Fujian, Guangdong e Guangxi receberam 621 milímetros de chuva, a mais alta registrada em 6 décadas. Nesta segunda-feira, autoridades locais emitiram pelo menos 14 alertas vermelhos de chuva, o nível mais grave. O Centro Nacional do Clima da China prevê que as inundações este ano serão relativamente piores e mais extremas em comparação com os níveis históricos do país. De acordo com a reportagem que eu li, enquanto no sul do país chove muito, no norte a população enfrenta temperaturas de 40 graus, afetando milhões de pessoas. Em alguns locais, devido ao asfalto e concreto, foram medidas temperaturas de 60 e até 70 graus. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Link da reportagem na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!